Bem-vindo à Rede HumanizaSUS. A Rede HumanizaSUS é uma rede colaborativa e social das pessoas interessadas ou já envolvidas em processos de humanização da gestão e do cuidado no SUS. É mais um dispositivo ofertado pela Política Nacional de Humanização para ampliar o diálogo e a experiência colaborativa com vistas a aumentar nossa potência de enfrentamento dos complexos desafios da humanização do SUS. Para saber mais sobre a Rede HumanizaSUS, clique no link A Rede RHS. E se você quiser saber mais e ter acesso a documentos e cartilhas da Política Nacional de Humanização, clique no link Área da PNH. Como funciona a Rede HumanizaSUS? Trata-se de um blog coletivo e aberto em que qualquer um pode publicar, bastando para isso realizar seu cadastro. Todos os conteúdos postados no blog são produzidos pelos próprios participantes da Rede HumanizaSUS, que também moderam, pelo voto, que posts serão exibidos na página principal. Só vão para a página principal os posts que tenham recebido um número mínimo de votos dos participantes. No topo da primeira página, sempre será exibido o último post que tenha recebido um voto. Você também poderá saber quais posts estão gerando mais comentários na Rede HumanizaSUS, através do bloco Conversas Ativas. Por fim, você ainda pode saber quem faz parte da Rede HumanizaSUS, através da página de participantes. Nesta página, você encontra um conjunto de filtros que permite que você encontre participantes da Rede HumanizaSUS, pelo nome, pela localidade de atuação, estado, cidade e pelas ofertas de apoio realizadas na Rede HumanizaSUS. Para conhecer mais e melhor como funciona a Rede HumanizaSUS, você precisa estar cadastrado, e aí conhecerá todas as possibilidades de interação e participação oferecidas por esta Rede Colaborativa para a construção coletiva do HumanizaSUS. Cadastre-se Para realizar seu cadastro, você precisa apenas informar um nome de usuário e um endereço de e-mail válido. Responda a pergunta matemática, que serve apenas para garantir que você é uma pessoa e não um robô ou programa de spam. Criando a nova conta, um e-mail será enviado para o endereço de e-mail fornecido. Vá para esta mensagem e clique no link fornecido para confirmar seu cadastro na Rede HumanizaSUS. Ao clicar neste link, que vem no corpo do e-mail, você será enviado para a página do seu perfil recém-criado na Rede HumanizaSUS. Sua primeira tarefa é configurar a senha da sua conta. Este link serve para um login único na Rede HumanizaSUS. Depois disso, não será mais possível acessar o site por este e-mail. Tudo isso eu acho que é desnecessário, não é? Pode escutar. Estou mais assim dando uma enroladinha. Aí você altera a sua senha. Confirma. Esta será a senha com a qual você deverá se logar na Rede HumanizaSUS. Sendo que, neste momento, você ainda tem a opção de enviar uma foto para o seu perfil e optar se deseja receber e-mails de outros participantes da Rede HumanizaSUS através de um formulário de contato pessoal na rede e se deseja receber avisos diários comunicando a atividade daquele dia na Rede HumanizaSUS. enviar e, a partir daí, para se logar na Rede HumanizaSUS, você deverá utilizar o seu nome de usuário e a senha fornecida. A partir deste momento, você pode... A partir deste momento, você pode configurar a sua conta oferecendo outras informações do seu perfil tais como formação, interesses... Se você tem conta no Facebook ou conta no Twitter... Então, mas eu acho que eu fiquei em dúvida. Acho que a partir deste momento, cara... A partir deste momento, você já pode começar a fazer as suas postagens. Mas eu fiquei na dúvida... Então, não corta aqui, Ander. Não corta aqui... Uma vez alterada a sua senha, a sua conta está pronta... Quer dizer... Só pensar o texto, então. Muito bem. Incluída a sua senha, você já pode participar da Rede HumanizaSUS publicando novos postos em seu blog. Para escrever um novo post, você será enviado a uma página chamada Painel de Controle. Será a partir desta página que você poderá publicar novos conteúdos na Rede HumanizaSUS e ter acesso aos aos menus de configuração da sua compra. Então, eu acho que também aqui, se a gente vai ser bem sumado, você pode publicar... Você publicando, você é enviado a uma página chamada Painel de Controle. Será a partir desta página que você poderá publicar todos os novos conteúdos na Rede HumanizaSUS e ter acesso aos dados de configuração da sua compra.